Vocês acham que alguém ia tirar um bandido da cadeira, ia torná-lo elegido para não ser presidente na fraude? Não tem, não tem. Tem que ir raciocinar, é isso? E por que são contra o voto do governo? Qual o problema? Se o Lula, segundo o Gota Folha, tem 49% no turno e 60% no segundo, geralmente quem fraude é quem está no governo. Eu estou dando a chance para ele ganhar no primeiro turno com o voto impresso. Ele é o primeiro a ser conto. Então, eleições limpas, todos nós queremos. Eleições sujas, isso eu não chamo eleições, isso não é democracia. E nós estamos com bastante antecedência, falando o que pode acontecer na frente e o que nós podemos fazer para evitá-lo. Na quinta-feira, eu vou demonstrar em três momentos a inconsistência das urnas para ser educado. Não dá para termos eleições como está aí. É inadmissível o ministro, presidente do TSE, do Supremo Barroso, ir para dentro do Congresso. Não sei o que ele negociou, o que ele falou, porque rapidamente ele cativou. Grande paz dos líderes, se apaixonaram por ele, não sei o que ele ofereceu. E no dia seguinte, trocaram os integrantes da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso. Dá para desconfiar ou não dá? Com certeza. Aí tem. Para voto impresso, desconfiar ou não tem serviço. Aí tem coisa. Se você mora num local que alguém pode invadir a sua casa, você pode botar uma tranca a mais, você não pode? Por que você não quer botar uma tranca a mais, para você ter umas eleições limpas e confiáveis no ano que vem? E que prejuízo eles teriam? É porque o sistema vem há algum tempo, contando os votos. Os mesmos que se achavam as criptográficas, são os que contam, os mesmos que contam o voto de forma escondida. Agora tem dados assustadores para mostrar, com linguagem popular, na quinta-feira, 19 horas. 19 horas? Vou convidar toda a imprensa, vamos ver qual é a imprensa que vai permitir a ouvir.